Música O TRF da 5ª Região publicou o edital de concurso para técnico e analista. O Tribunal abrange os estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. São oportunidades em direito, formação superior em qualquer área, técnico-administrativo, entre outras vagas. A expectativa é que o concurso chame muitos candidatos, como aconteceu no último certame com mais de 700 nomeações. As inscrições estão abertas entre os dias 2 e 27 de outubro pelo site da FCC. E a prova objetiva está prevista para o dia 3 de dezembro, em turnos diferentes para técnico e analista. Música